Fala galera do Global Geek, tudo bem? Fernando aqui na área e hoje a gente vai de mais uma resenha de dorama BL asiático. O dorama escolhido de hoje é History 3 Trapped, um dorama BL taiwanês que faz muito sucesso e é considerado uma das grandes produções BL de todos os tempos. Vamos lá para a resenha? Mas antes da gente conversar sobre esse dorama, não esquece de já se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e comentar aqui embaixo o que você está achando das minhas resenhas de dorama BL, beleza? History 3 Trapped é uma série BL chinesa, sim, mas não da China continental. É uma série BL de Taiwan, que é a China insular. Existe uma grande diferença das produções chinesas continentais e das produções de Taiwan, já que a China continental tem um veto extremamente restritivo contra produções com temática LGBT na televisão. Já Taiwan tem uma independência política e social da China e eles produzem, sim, uma quantidade muito grande de conteúdo LGBT, além de serem muito mais acessíveis em relação aos direitos da comunidade. Uma das coisas muito interessantes que você vê, por exemplo, é em Game Boys The Series, quando o Gabriel pede para o Cairo se casar com ele no futuro. E eles falam, ah, é uma pena que aqui nas Filipinas o nosso casamento não seja aceito, a gente não possa se casar aqui, mas a gente pode ir para Taiwan e se casar lá. Isso é muito legal para a gente ver também, que Taiwan é um dos grandes países que tem uma das maiores paradas LGBT da Ásia. Taiwan tem uma diferença cultural muito grande de todos os outros países considerados muito mais restritivos, muito mais machistas e muito mais arcaicos em relação aos direitos LGBT. Sendo assim, não é de se surpreender que Taiwan vai ter uma das melhores produções BL de todos os tempos. A saga History conta com várias histórias, e History 3 Trapped é uma das últimas que foram lançadas até o momento. No protagonismo de History 3 Trapped, a gente tem Jake Hsu, interpretando o papel do policial Meng Xiaofey. E como seu parceiro amoroso na série, a gente tem o Chris Wu no papel do Tang Yi. Além disso, a gente tem um dos melhores casais secundários com uma química maravilhosa, que é o Andy Byan e o Kenny Chen no papel do Zhao Zi. Um dos pontos bem interessantes aqui da gente ressaltar sobre History 3 Trapped é a narrativa situada em cima do sistema de policiais e máfia. É muito legal porque os doramas de Taiwan têm essa produção muito mais estruturada, e ele nos traz certos enredos e certos ambientes que a gente não está muito acostumado a acompanhar em séries BL. Essa trama policial se desenvolve de uma forma muito legal, porque o Tang Yi é o líder da máfia do narcotráfico, ele é o chefão ali que está envolvido em todo esse sistema criminal, e o Xiaofey é o policial que está investigando incessantemente o Tang Yi e todo esse sistema de máfia. A história se situa basicamente em cima de um dia fatídico, onde houve um assassinato, e o líder chefão da máfia e a líder de investigação policial são assassinados no mesmo dia. Um dos pontos bem interessantes da gente pensar aqui, justamente por que esses personagens do Xiaofey e do Tang Yi se encontram, é porque a líder policial era a instrutora e mestre do Xiaofey, e o líder da máfia era o pai adotivo do Tang Yi. Xiaofey, não conformado em não ter tido uma resolução sobre esse caso, começa a buscar incessantemente descobrir mais sobre o Tang Yi, e qual é a relação dele com aquele fatídico dia e aqueles assassinatos. Acontece que durante a série eles acabam se apaixonando, e eles acabam se tornando muito mais próximos, e a gente vê aqui um desenvolvimento muito bonito entre os dois. Men Xiaofey é basicamente um anjo de luz caído na terra, que vê bondade e vê possibilidade de melhora em todas as pessoas ao seu redor. Ele vê o bem no Tang Yi, e ele começa a invocar isso e estar sempre presente para que o Tang Yi seja uma pessoa melhor. Ele acaba se apaixonando por ele, e ele trata a própria sexualidade de uma forma muito legal e muito fluida. Ele não tem problema nenhum em admitir que ele está apaixonado pelo chefão da máfia, ele não tem problema nenhum em se assumir para todo mundo da corporação de polícia, todo mundo respeita muito bem a situação ali e a forma com que ele vai levar esse relacionamento, até porque não existe nenhuma prova contundente que o Tang Yi tem uma relação com o crime em si. E é muito legal você ver durante essa série inteira a forma com que ele nunca desiste de estar do lado do Tang Yi, e de fazer com que ele seja uma pessoa melhor. Agora vamos falar do casal secundário, que também tem uma relação de um criminoso e um policial. Zhao Zhi, interpretado pelo Kenny Chen, é o parceiro de investigação do Men Xiaofey. E ele acaba entrando em contato com o Jack, interpretado pelo Andy Bayan. O Jack, ele é um matador de aluguel, ele é basicamente um capataz que é contratado pelo Tang Yi, e está sempre ali presente, fazendo esse trabalho sujo para a máfia. Eles acabam se conectando muito um com o outro, e o Jack acaba se apaixonando pelo Zhao Zhi, e para mim, a evolução desse casal é maravilhosa. Eles são lindos juntos, eles têm uma química muito boa, e eu shippei desde o primeiro momento que eles se encontraram. É claro que atualmente não tem como a gente falar do Andy Bayan, sem falar da polêmica de todas aquelas fotos vazadas, e eu não vou me manifestar sobre isso, porque eu acho que qualquer tipo de compartilhamento de imagens pessoais não é legal. Então, caso você esteja vendo esse vídeo e esteja interessado em saber mais sobre isso, eu acho que você deveria poupar a privacidade dele, ou então corre aqui para o link embaixo, que tem uma thread toda explicando por que nós não devemos fazer esse tipo de coisa. Voltando para a narrativa de History 3 Trapped, a gente também tem uma ambientação muito legal em relação à culinária. O Chris Wu, interpretando o papel do Tan Yi, ele desenvolve muito bem essa relação familiar dele com a cozinha, e é muito bonito ver as cenas de casal que ele tem com o Xiao Fei, deles cozinhando junto, deles experimentando pratos, deles comendo junto, a forma com que a comida e a culinária é tão presente na narrativa dessa história, é também um dos pontos altos dessa série. Outra coisa muito legal de se ressaltar sobre History 3 Trapped também é a trama política entre a máfia e a polícia. É muito legal você ver que não existe só pessoas ruins dentro da máfia, mas também existem corruptos dentro da polícia, e a forma com que toda essa trama vai se desenrolando até você descobrir o que realmente aconteceu naquele fatídico dia onde a chefe de polícia e o chefe da máfia foram assassinados ao mesmo tempo, o desenrolar dessa história, qual era a relação entre esses dois personagens, você descobre quem é o verdadeiro pai do Tan Yi, você descobre qual era a relação dele com esses dois assassinados, você começa a entender exatamente o que aconteceu, é uma trama muito legal, muito legal mesmo. Outro casal que vale ressaltar aqui é a irmã do Tan Yi, e o cuidador profissional dela que está sempre ali ao lado dela, é como se fosse um guarda-costas, eles também têm um desenvolvimento bonito do relacionamento deles, eu acho que é interessante sim a gente sempre ter casais secundários héteros também, para você ter esse equilíbrio dentro da série, ter essa pluralidade que é muito importante dentro das narrativas. Eu acho que History 3 Trapped é um dos grandes BLs que você precisa assistir, não existe como você gostar de BL e não ter assistido pelo menos um BL da franquia History, porque Taiwan sim, tem uma abordagem completamente diferente da forma do relacionamento homoafetivo. Quando eu assisti History 3 Trapped, os doramas filipinos ainda não tinham sido lançados, e não existia nenhum grande exemplo que tratasse tão bem da relação entre dois homens como em Taiwan. Hello Stranger foi um dos poucos doramas que fez com que eu abrisse meus olhos para os doramas de outros países, e eu vou deixar uma análise aqui em cima que eu fiz, e eu recentemente publiquei aqui no canal, para que você dê uma olhada também e saiba mais sobre essa série. Bom, para finalizar, onde eu posso assistir History 3 Trapped? Você pode assistir History 3 Trapped de graça no Viki, é só você aceitar ali os anúncios, né, porque vai acontecer de vez em quando, é o mesmo esquema do YouTube, mas você consegue assistir ele inteirinho, legendado em português, de graça no Viki, eu vou deixar o link aqui embaixo, tanto do post do GG, onde a gente fala tudo sobre o History 3 Trapped, como também o link para você assistir ele online. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar aqui o que você está achando das minhas resenhas de Dorama BL, a gente se vê, e até a próxima, tchau, tchau!